E a PM apreendeu maconha e pasta base de cocaína no bairro Salatiel, em Caratinga. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento. Os donos do material não foram encontrados. O sargento Júnior Cotter, da PM, traz outros detalhes. Durante a intervenção dos unitários, foi apreendido o material intensa, entorpecente, bem como materiais comumente utilizados no preparo da entorpecente para a venda. O material foi localizado em mais de um local. Na ocasião, os postivos envolvidos invadiram antes da chegada dos unitários. E os materiais apreendidos, como podemos acompanhar aqui, trata-se de 24 tabletes de substâncias semelhantes à maconha, porção de substâncias semelhantes à maconha, além de um pé de planta semelhante à canápis ativa, 32 pedras de substâncias semelhantes à crack e 36 microtubos de substâncias semelhantes à cocaína, além de 69 buchas de substâncias semelhantes à maconha e, como já dito, o material comumente utilizado para preparo desse sintorpecente para comercialização. Obrigado. 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 Obrigado.